E a Karate? Vai pra Joe! Joel na barriga agora! Joel na barriga! Beleza, mano! Vamos lá, Joey! Vamos lá, Joey! Vamos lá, Joey! Vamos lá, Joey! Vamos lá! Vamos lá, Joey! Vamos lá, Joey! Vamos lá, Joey! Tem que tomar uma demanda de posição, Joey! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai, Joey! Vai, Joey! Vai, Joey! Não deixe ele ter que ir embora, Joey! Vai, Joey! Vai, Joey! Vamos, Joey! Boa! Matt, Matt, agora monta. Vamos montar, Matt. Vamos, Joey! Spin around! Spin around! Spin around! Não, deixa ele girar, deixa ele girar, cara. Deixa ele girar. Vai, Joey! Good job, Matt. E aí, Joey! E aí, Joey!